Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como tratar o joanete. Sabendo que o joanete, ou o que nós chamamos tecnicamente como alux valgo, é uma deformidade, ele não tem correção. O grande problema é quando o joanete começa a doer e aí sim ele pode virar um problema na sua vida. Então se esse vídeo interessa para você, não saia daí que eu vou explicar melhor sobre ele. Aproveita, já dá o seu like aqui no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Bem, para isso eu tirei o meu sapato, a minha meia. Nós vamos iniciar primeiro com alguns procedimentos para o joanete, procedimentos manuais. Então nada mais é o joanete do que o dedo do pé, que é o alux, ele entra, que a gente fala em valgo, ou seja, ele começa a calçar e fica por cima dos outros dedos. É uma deformidade em valgo do dedão do pé. Então o que nós vamos fazer? Vai posicionar o polegar na lateral desse ossinho, mais saliente, com o outro dedo vai fazer esse movimento lateral e vai sustentar. Posso sustentar por 30 segundos, 1, 2, 3, 4, contando até 30, retornando à posição inicial. Então eu vou repetir de 3 a 5 séries de 30 segundos, essa mobilização simples. Ou seja, é como se eu estivesse corrigindo o posicionamento do dedo, realinhando o dedão do pé, que nós chamamos de alux. Esse é o seu primeiro exercício. Segundo exercício, você vai trabalhar com técnicas de liberação miofacial, ou seja, o alux, valgo ou joanete, ele se dá entre o primeiro e o segundo dedo, só que é uma deformidade do dedão do pé. Então eu vou entrar aqui palpando entre esses dois dedos, como se fosse separando um ao outro. Então repara que eu comprimo e eu abro espaço. Comprimo e abro espaço. Comprimo e abro espaço entre os dedos. Posso abrir aqui lateralmente. Então com isso, eu consigo relaxar os músculos que ficam entre o primeiro e o segundo dedo. Eu poderia soltar aqui pela planta do pé também. Eu tenho aqui pela planta do pé e vou soltando um em relação ao outro. Então eu palpo, onde eu tenho o encontro desses dois dedos e abro nesse sentido. E abro nesse sentido. Então uma técnica de liberação miofacial desses dois dedos, dos músculos intrínsecos do pé. E por fim, a gente pode pensar numa bandagem. Eu peguei aqui para vocês uma bandagem elástica. Cortei um pedaço dessa bandagem, mas eu posso ainda cortar essa bandagem ao meio. Cortando essa bandagem ao meio, eu vou agora preparar essa bandagem. Eu vou arredondar as bordas dessa bandagem. Eu corto aqui a bordinha dela para arredondar e arredondo a outra bordinha. O mesmo eu faço na outra extremidade. Por quê? Porque isso vai evitar dela soltar mais facilmente. Vai dificultar para que ela solte. Então, após ter cortado, eu vou quebrar essa bandagem na parte proximal que a gente fala a nossa primeira âncora e depois a nossa segunda âncora. Então o que eu faço? Venho aqui na lateral do meu pé. Tem que estar com o pé muito limpo, sem nenhum talco nem nada. Eu vou tirar a minha primeira ancoragem e vou colocar na lateral do meu halux, do meu dedão do pé. E vou fixar muito bem nessa região. Fixei. Agora eu venho e vou tirar a parte média dessa fita. Vou estabilizar, vou corrigir primeiro o dedo. Então, vamos lá aqui. Para ficar mais didático. Trago, corrijo, estabilizo na lateral e vou tensionar aqui, puxando na lateral do meu dedo. Visando o quê? A correção da deformidade ali do halux. Do joanete. Após aplicar, vai ficar desta maneira. Eu passo o meu dedo para aderir bem a esta fita. O que esta fita vai fazer? Como ela é elástica, ela vai puxar lateralmente o dedo. Então repare como ela abre o dedo em relação ao dedo lateral. Então a função dela é exatamente fazer este movimento de tensionamento lateral corrigindo a deformidade. Lembrando, a gente fala corrigir deformidade, não existe corrigir deformidade com fisioterapia. Porque a deformidade é algo que não tem correção, que não seja cirúrgico. Ou seja, qualquer profissional que prometer para você com tratamento conservador de fisioterapia corrigir um joanete, com certeza não está sendo bem intencionado. Então o tratamento para joanete é conservador com fisioterapia para quê? Visando melhorar a dor do paciente e tentar estacionar para que isso não progrida mais. O que já deformou, não tem como recuperar. Ok? Fica a dica para você. Você sofre com joanete? Nesse vídeo eu vou te dar três orientações para você tratar a sua joanete. Então se esse tema interessa para você, não saia daí. Aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem sofre com esse problema. Primeiro exercício. Primeiro exercício, você vai fazer o seguinte. Joanete nós sabemos que nós tecnicamente chamamos de aluxvalgo, que é esse dedão do pé mais para dentro. Ou seja, é uma deformidade. O que a gente vai fazer? Eu vou tracionar o meu dedo no sentido do alinhamento. Eu vou posicionar ele aqui, corrijo a deformidade e traciono. Vou só aplicar essa tração no dedão do pé. Então eu vou alinhar o meu dedão e vou puxar ele para frente. E vou sustentar. Cerca de 30 segundos. Eu estou alinhando e tracionando. Um, dois, três, até 30 segundos. Descanso. Vou lá de novo, realinho. Traciono. Mais 30 segundos. E vou repetir então esse exercício de 3 a 5 séries. Segundo exercício. Você vai trabalhar com uma toalha no chão. Vai colocar o seu pé sobre essa toalha. Então com o calcanhar fixo nessa toalha, você vai puxar essa toalha com os dedos do pé. De forma leve, sutil, sem gerar grande estresse articular. Vou trazer o máximo que eu conseguir essa toalha, deslizando sobre um piso que seja liso e possa deslizar facilmente. Trouxe toda a toalha, agora eu vou estender essa toalha. E eu vou desenrolando toda essa toalha que ficou enrolada ali embaixo do meu pé. Ok? Então, eu puxo a toalha, trabalhando primeiro os flexores. E depois eu vou estender. Cuidado para esse dedo não entrar cada vez mais nesta posição. Tentar manter ele mais alinhado. Tentar buscar uma posição de alinhamento no momento de estender e de puxar a toalha no chão. Ok? E terceiro e mais importante de todos. A Jonete tem fatores tanto hereditários de pai para filho, assim como principalmente fatores mecânicos. O que são isso? O uso de salto alto. O uso de sapatos com bico fino. Tudo isso vai favorecer a Jonete. Então, de nada adianta você querer ter um mega cuidado se você tem uma predisposição maior. E você também se expõe a esses fatores, como o uso de salto alto e sapatos de bico fino com uma frequência maior. Por quê? Porque isso vai predispor para uma sobrecarga da articulação. Então, não se esqueça, aplica essas três dicas e bora tratar a Jonete. Se inscreve no canal, compartilha e curte com seus amigos. Forte abraço e até a próxima!